Uma das escolas afetadas com o vendaval de domingo foi a escola Martinho Guizo no bairro Passagem. O muro da instituição foi derrubado pelas rajadas de vento e várias árvores estão caídas pelo pátio da unidade. A direção da escola já encaminhou à gerência de educação um relatório sobre a situação. Apesar de todo o transtorno, os alunos estão tendo aula. A gente mandou o relatório e nesse relatório a gente solicitou a poda das árvores, a poda e a retirada, não deixar aqui, a poda e retirar. Além de podar e retirar, nós pedimos também para que fosse feita uma vistoria na fiação, para ver se tem algum problema. E depois pedimos ainda telhas para a gente já deixar como reserva para qualquer outro evento que a gente possa vir a acontecer. Já a rede municipal de ensino está sem aula. A escola Manuel Rufino Francisco, também do bairro Passagem, ficou assim, com o ginásio parcialmente destelhado. Por aqui, mais de 275 alunos estão sem aula. Na Manuel José Antunes, na Vila Esperança, essa árvore foi arrancada e destruiu uma parte da estrutura da escola. Um mutirão feito pelos próprios professores está sendo realizado para amenizar a situação. E aí, então, a gente vai fazer esse mutirão amanhã. E o mais afetado aqui na escola foi essa árvore que caiu e daí impede a passagem para as salas de aula, que são nesse bloco de trás. Derrubou também um toldo, onde fazia a passagem dos alunos, evitando se molhar em dias de chuva. E eu acho que é a parte que foi mais afetada. Por enquanto, mais de 6 mil alunos das escolas municipais e CIs de Tubarão estão sem aula. Mas a previsão é que a maioria das unidades devem voltar ao normal a partir de segunda-feira. Temos a previsão de que a maior parte das nossas escolas de CIs segunda-feira já terão condições de receber as crianças com tranquilidade, com segurança. E aquelas que não forem possíveis, que é um número muito reduzido, que não ultrapassará quatro unidades escolares, pelo que eu estou imaginando, a gente terá condições de revitalizar num curto espaço de tempo. De acordo com o Lúcio Helena, de forma geral, a maioria das escolas teve pequenos danos. A fundação também acabou sendo afetada com o Vendaval. Um plano de ação já foi iniciado e a recuperação das unidades devem começar. Algumas escolas iam fazer a sua recuperação juntamente com a sua PP, aquelas em que eram pequenos danos, e as outras que foram mais afetadas, então, a Secretaria de Educação está juntamente com a Prefeitura Municipal de Tubarão organizando a forma da recuperação das mesmas.